Bom dias maravilhosos e maravilhosos, tudo bem com você? Hoje é domingo, é domingo, hoje é sábado, peraí, eu fico assim, minha nossa, hoje é primeiro de agosto, é de jeito assim, eu nem olho, sabe que eu nem olho o calendário? Olho não, eu tenho um calendário, mas a semana passa todinha e eu não presto atenção, não olho. Gente, eu tô fazendo todos os dias, é um detox pra mim, pra queimar as gorduras, pra emagrecer e tá dando resultado. Eu vou lhe ensinar o seguinte, eu era pra ter feito antes de, faltou um produto, o cúcamão, vou botar agora. É o seguinte, é um limão inteiro, gente, um limão inteiro, esse verdinho inteiro agora graúdo assim, né, também um limão, certo? Meia laranja, colher, isso aqui é colher de café, né? Eu coloco pra mim assim, ó, meio, porque se colocar uma colher de canela, uma colher de canela, mas eu não, eu não coloco uma colher cheia, eu coloco menor, porque essa colher eu acho grande, entendeu ainda? Aí eu coloco a metade de canela, a metade de gengibre em pó, tá vendo? Vou botar até mais um pouquinho de gengibre em pó, e a metade de cúrcuma, eu vou colocar aqui, vocês vão ver, peraí, viu gente? Bem, gente, tá vendo? É um bem pouco, eu acho que aqui é, tá vendo? Então, eu vou botar, ó, tá, já tem, eu botei já tudo preparado aqui, certo? Olha, gente, tá vendo? Tá canela, ó, tá canela, cúrcuma, gengibre em pó, já tem a laranja, já tem o limão, Então, isso, ó, eu vou mexendo, tem que desmanchar, viu? Desmanchar por completo, e você toma em jejum, gente, olha, é em jejum, viu? Eu ainda não comi nada, ó, aí, gente, passei pra esse copinho aqui, então, ó, passa, porque são meio milímetro, Limão, aliás, um limão inteiro, e meia laranja, ó, meia laranja, então, anota aí, aliás, vou botar aqui, viu? Na descrição aqui embaixo, então, é um limão, meia laranja, é... Gengibre em pó, canela e cúrcuma, é pra queimar a barriga, pra ter a barriga, gente, e eu, realmente, tá saindo a barriga, Porque eu faço exercício, faço abdominal, e nada disso aí, então, eu vi essa receita online, digo, vou fazer, certo? É muito, olha, é meio assim, mas eu tomo assim, divertiu, gente, pior é aquele óleo de bacalhau, né? Aí, tá aquele, aquele expurgante, que o povo toma, aquele leite de magnésio, aquele negócio, aquelas coisas, né? Então, mexidinho aqui, eu já desmanchei, tô de pôr completo, né? A laranja, ela meio docinha, não tem açúcar, não tem nada, viu, gente? Por favor, é em jejum, eu não comi nada, só faz efeito em jejum. Em jejum, depois de uma, meia hora, uma hora, quarenta minutos, aí você vai e come, vai tomar seu café da manhã. E aí, se você não tomar de vez, minha filha, você não consegue, mas, aliás, ele não é tão ruim, não é, é o limão que é azeite. Gente, é o limão que é azeite. Então, bota a laranja, que é o limão também, a gente tem que, porque o limão queima gordura, né? Que é bom, os benefícios bons, o limão tem muito benefício bom. A laranja tem vitamina C, o limão tem vitamina C, e é bom pra, pra nosso sistema imunológico, né? Essas coisas todinha, né? Que o cúmcamo também, que é bom pra nosso sistema imunológico, o gengibre, a canela, é muito bom. Você pesquisa aí todos os ingredientes, é muito bom, gente. Então, daqui a meia hora a quarenta minutos, aí a gente come o café da manhã normal, tá bom? Então, gente, ó, um beijo pra vocês, um abraço, amo vocês e até o próximo vídeo. Não se esqueça de dar um joinha, de se inscrever que é novo aqui embaixo, é novo, né? Tá chegando a hora de se inscrever, ativa o sininho pra receber as notificações de todos os vídeos que eu colocar, você recebe aí, tá bom? Um abraço, tchau! Tchau!